Vocês estão lavando dinheiro. Eu não entrei nessa pirâmide. Vocês fuderam o Ronaldinho Gaúcho. Aliás, tô puto com vocês. Vocês fizeram o Ronaldinho Gaúcho entrar naquela... Cara, eu queria muito trocar ideia com o Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu amo o Ronaldinho Gaúcho. Esse cara é muito louco. Muito. Assim, ele podia ser o impostor sem precisar de... Não, mas você viu como o impostor é foda? O Ronaldinho não conseguiu. Tentou entrar no Paraguai dentro do meio de impostor. Foi preso. Foi o Paraguai. O cara não conseguiu entrar. Por que ele entrou no Paraguai com um documento? O KDOT entra no Paraguai. Você entra com a RG, tá ligado? Você entra sem documento. Você cruza andando o negócio. Mas será que foi a pirâmide? O que será que ele tava pensando, cara? Por que ele tinha um documento falso no Paraguai? Cara, essa história é muito boa. Porque, pelo que eu entendi, ele foi lá com o irmão dele, que também é meio empresário. Ele foi fazer algum business. Acho que ele quis entrar mais rápido. Aí o cara falou, meu, o Ronaldinho Gaúcho, nunca vão noiar ele que ele tem um passaporte falso. Acho que foi uma cagada que falaram... Ele nem devia saber, né, velho? O Ronaldinho deve ter um brother que segura o passaporte dele e vai passando. Deve ter. Ele não falou, vamos falsificar. Ele não precisaria. Mas eu amo o Ronaldinho Gaúcho, né? Sim, eu queria saber... Batucando do nada. Tem sempre esse... Rolê aleatório muito me seduz. Então, eu imagino... É, pra você, né? Outro dia a gente tava pensando aqui o que o Ronaldinho Gaúcho foi fazer com o documento falso do Paraguai. Aí eu não lembro quem foi que a gente tava conversando, mas falou assim, cara, vai ver que o único rolê que ele não tinha dado era dentro da cadeia. O cara foi de propósito, né? Foi de propósito. Falou, galera, vamos numa cadeia hoje, vai? Vamos no Paraguai. Vamos no Paraguai. Aqui é foda. Vamos no Paraguai. E ele foi, jogou bola, tomou uísque pra caralho, fez uma festinha e voltou. E voltou agora, ele tá fazendo publicidade, tipo, vai fazer um amigo secreto no Zoom com esses caras que estavam na cadeia com ele. Isso é nada, né? Fala foda-se. As empresas cagaram que ele foi preso. Continua. Ronaldinho Gaúcho é o Ronaldinho Gaúcho. É que tem caras que, meu, eu acho que a gente tá sem herói. Falando a real, assim, a gente tá uma geração que a gente não tem ninguém que a gente admire, talvez pela polarização ou pela puta que eu pariu, que a gente fala, esse cara é foda. Se a Ayrton Senna tivesse vivo, iam falar, filho da puta, fascista, homofóbico, sei lá. Ele ia falar alguma coisa que iam cancelar o cara. Iam cancelar ele. E esses caras como Ronaldo, o Fenômeno, pode fazer merda que for. Cara, o cara deixou um legado no esporte violento e a gente esquece muito rápido o que esses caras fizeram. Acho que bem diferente nos Estados Unidos, que o cara vai lá e paga um puta pau pro cara, faz uma estátua do cara na Nike e reconhece ele. Então falta pro Brasil reconhecer nossos ídolos. Desculpa. Mas é real, eu sinto isso.